Bom, confesso que eu fico realmente espantado quando eu percebo que a maior parte dos apoiadores, dos seguidores dessas pessoas, são crianças e adolescentes. Qualquer pesquisa pela internet prova isso, a maior parte ainda nem vota, ainda não tem nem juízo, ainda não tem nenhuma formação ou maturidade. Ou seja, percebam como o futuro do Brasil, ou melhor, uma parcela significativa do futuro do Brasil, porque também não são todos os jovens, graças aos céus, graças a Xangô, a qualquer coisa assim. Uma parcela significativa do futuro do Brasil, graças inclusive à filosofia e à educação e formação humana, uma parcela significativa do futuro do Brasil está sendo preparada pelo simples interesse político, pelo embrutecimento, pela falta de tolerância e pelo vazio de projeto nacional. Ou seja, o futuro do Brasil é o penhasco, é o abismo. Diante disso, tem gente que chora, tem gente que luta contra, luta a favor, as pessoas dão uma importância, dão uma força, dão uma seriedade. Aliás, eu prefiro rir, porque o riso é a maior arma contra qualquer verdade absoluta. Pensa bem, gente, Jair Bolsonaro não é um problema político, não, não, absolutamente, não deve ser tão levado a sério assim. É um problema verbal, já foi Bolsonaro. Ele, eu não sei, eu tenho cá minhas dúvidas, acredito que até nem ele mesmo acredite no seu próprio discurso, porque, como todo político, muda de discurso, usa apenas o discurso para poder chegar até lá, né? Então, acho que nem ele se leva tão a sério, né? E, geralmente, são piadas de si mesmos, não se leva tão a sério. Entra muito em contradições, o político não se leva tão a sério assim, né? Mas os seus apoiadores e seguidores, quando notarem que esses valores implícitos e explícitos, valores tradicionais, de moral, de família, de religião, de sociedade, eles são ultrapassados, né? Que o homem sempre encontra novos jeitos, novos modos de viver, que o conceito de família, ele é completamente mutável, ele sofre constantes deslizamentos e metamorfoses, que hoje em dia a mulher pode cuidar dos filhos sozinha, pode mudar de pai, o pai pode mudar de mãe, enfim, pode ser adotado, qualquer coisa assim. E que, portanto, família tradicional brasileira é um órgão falido, e que mesmo quem defende esses valores tradicionais, familiares, religiosos, constantemente entra em contradição, porque séculos e séculos de religião, de moral, de poder contra o homem, não toliram nem acabaram em absoluto com os seus instintos naturais, com toda a sua força, toda a sua potência natural e importante, nem com o instinto sexual, nem com o desejo sexual. Nunca vai acabar e não acabou. Quando se derem conta que esse conservadorismo, portanto, é fajuto, não se sustenta por muito tempo, é sempre refutado pela história, quando se derem conta que não tem todo esse poder, não vão redimir toda a biodiversidade, toda a multiplicidade, toda a diversidade de qualquer ordem, existencial, sexual, política, social, humana, do Brasil e do mundo, porque é um delírio achar que você pode colocar todos os seres humanos dentro de uma única forma, ou debaixo de um único guarda-chuva, ou enquadrado dentro de uma única ótica, de uma única verdade absoluta. É um delírio. Então, quando chegar esse momento, humildemente, verão que... Não, não é uma questão política, não. Não é um problema político, não, não, não. É um problema verbal. Já foi Bolsonaro, não é Jair Bolsonaro. Então, é um problema verbal. Não é um problema político que deva ser levado a sério. Não. Pretérito perfeito.